Fala galera, beleza? Aqui é o PX9J2942 QRA MADO Mike Alpha Duplo Dinamarca Oceania Estação Android Campo Grande, Mato Grosso do Sul QAP Na canaleta 36 Ok AM USB 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 Geralmente no AM Então é o seguinte, estou gravando esse vídeo aqui para falar algumas coisas desse rádio O Aquario RP90 É um rádio novo, acabei de comprar É um rádio bacana, pequeno Caiu como um maluco no meu carro porque eu não tenho espaço no carro Então eu vou ensinar umas dicas para vocês aqui que eu aprendi mexendo no rádio O manual é muito ruim O manual que veio com ele não explica muito bem as coisas Deixa a desejar Eu aprendi muito mais fuçando do que lendo o manual E olhem que eu li o manual inteiro Interíssimo Primeira coisa é o seguinte, aqui você muda as cores do painel É legal porque você pode deixar conforme o modelo do seu carro O painel do meu carro é vermelho, então aqui ele fica vermelhinho e fica legal Ok Outra coisa interessante é o seguinte, aqui você pode mudar os canais no próprio mic Tem o botão UP e DOWN Então por exemplo, DOWN, olha lá, está descendo E UP, está aí também, subindo as canaletas Olha lá Sobe e desce, 24, 20, 21, 20, 21 Isso é legal porque você não precisa mexer no rádio quando você está dirigindo Outra coisa legal é isso aqui, olha Ele faz um scan Fica procurando aí Algum sinal de portadora em algum canal Isso é bem legal mesmo, você está viajando, né E você cruza uma cidade ou Você está numa região em que consegue falar com alguém Ele vai detectar isso pra você Isso é bem bacana, certo Outra coisa legal é o seguinte Você pode monitorar dois canais ao mesmo tempo Tem esse botãozinho DW aqui Então por exemplo, você pressiona o DW Aí você muda de canal E pressiona novamente o DW Olha lá, ele ficou alternando entre o 20 e o 21 Isso também é bem legal, né Agora eu vou fazer o seguinte, olha Eu vou ensinar a você como que você reseta o rádio Tá Você pode ver que ele está na configuração de fábrica Aqui, olha Ele só tem a banda D e a banda E Banda D e banda E E como é que a gente reseta o rádio Para resetar é o seguinte Você desliga ele Talvez você pode estar perguntando Por que eu vou resetar, né Porque às vezes você mexe no rádio Muda a configuração, né Segura o Function aqui E liga o rádio E liga o rádio Pronto Apareceu essa opção RES Apareceu o RES É só você pressionar novamente A tecla FUNC de Function Ele vai fazer uma contagem regressiva E aí vai dar BOOT e reseta o rádio Você vai ver que até a cor do painel vai mudar Olha lá Mudou Voltou aí Inclusive para canaleta 1, né Tá certo Aqui você troca as cores normalmente E aí está resetado Ok Observe o seguinte, olha Você mudando aqui as canaletas Ele vai até o 40 Só que o manual diz que ele vai até 80 Que é um rádio de 80 canais Aí eu fiquei pensando Por que aqui não vai até 80, né No display não aparece 80 Será que é 80 canais Porque são 40 canais na banda D E 40 canais na banda E Será que é por isso? Fiquei pensando comigo, né Aí eu fuçando, fuçando, fuçando Descobri um jeito de deixar aqui No display 80 canais Eu vou ensinar isso no próximo vídeo para você Tá bom? Espero que você tenha curtido esse vídeo E eu aproveito para te convidar aí Para ler o comentário desse vídeo Eu vou deixar o link para download De um aplicativo que eu mesmo desenvolvi É o primeiro aplicativo brasileiro 100% desenvolvido Para o hobby Dos usuários aí da faixa do cidadão E do rádio amador E é um aplicativo para Android gratuito Já está disponível para download Batendo aí mais Quase 5 mil downloads Em menos de um mês É bem legal Você vai gostar Tenho certeza que você vai gostar Tá jóia? Um grande abraço aí do MADO Até o próximo vídeo Fui MADO MADO